Ai, amiga, então é isso, sabe? Eu tô sentindo que o crush não tá me dando tanta atenção. Parece que não sente mais tanto ciúme. Alegria é feitoria. Quê? Alegria é feitoria. Tá, mas por que tu tá falando isso agora? Porque é o meu bordão, né? E tu não escutou o que eu falei? Sim, mas aí eu não sabia o que falar, né? Aí, alegria é feitoria. Ah, Bruna, me respeita. Me ajuda, amiga. Ah, tá, mas então, amiga, tu precisa de algo pra fazer o crush sentir ciúmes. Isso, amiga. Pra chamar a atenção dele. Isso. Pra mostrar que se ele não dá assistência, ele perde pra concorrência. Exatamente isso. E aí? E aí o quê? O que eu posso fazer? Não tenho a menor ideia. Ah, Bruna. Já sei. E se tu tirar a roupa e sair assim pela rua livre, nua, e aí podia sair gritando bem alto. Ah, Bruna, por favor, né? Não te empolga. Porque aí eu vou acabar presa desse jeito. É, mas ia chamar bastante atenção. O que que eu podia fazer? O quê? Hum, o quê? Ah, e se tu agredisse a mãe dele? O quê? Não. Não uma agressão, assim, uma agressãozinha de leve. Não, Bruna. Só pra chamar a atenção mesmo. Não, Bruna. violência nunca é legal e não faz o menor sentido isso. Tá, não agressão, agressão então, mas agressão em palavras então, pra dar chamada em atenção. Ah, uma vez deu certo comigo. Eu fiquei gritando bem forte na frente de uma sogra minha. Xinguei, xinguei bem forte na frente da casa da mãe do Pabllo. Chamei pra rua e tudo. Sorte que ela não foi, porque eu tava armada. Hã? Armada de sentimentos ruins, né? De coisas que não se pode sentir. Ufa! Ah, eu vi isso depois da terapia, né? Uhum. Ah, amiga, eu já sei. E se tu... Olha o que tu vai falar, hein? Cuida. E se tu mandasse flores pra ti mesmo? Hã? Quem vai saber que tu mandou pra ti é só tu? E eu, né? Porque eu tô te dando a ideia. Aí tu vai saber o que tu vai fazer e eu tô... Vou saber porque eu tô dando a ideia, mas vai ser só eu e tu que vamos saber. Ele não vai saber porque é só entre tu e eu que veio aqui nessa conversa que ele não tá aqui, né? Tá, Bruna. Eu entendi. Eu amei a ideia. Fazer ciúme pro crush mandando flores. Claro. Uhum. Top demais, Bruna. Nossa, tu é demais. Eu sou top. Eu sou top. Alegria é feitoria. Baita ideia. Eu vou ali. Eu vou ali, vou... Vou pedir pra entregar a flor. Top, top, Bruna. Tu é demais. Eu vou ali. Meu Deus. Ei, pera, amiga. Mas eu tô na tua casa. Eu vou ficar aqui. Só um pouquinho. Tchau.